Senhor, por ser fiel, obediente, te ama Levantaram-se alguns príncipes pra me matar Enganando o meu rei, então, ou fizeram assinar Um decreto que quer me impedir de te adorar Mas jamais eu negarei teu santo nome Pois te amar foi quem ensinou meus pais desde Judá Ainda que na cova eu sofra a minha morte Pra banda de Jerusalém vou continuar a orar Sei que se quiser me podes livrar Da boca desses leões Em cativo estou aqui E se este é o meu fim Vou morrer te amando, meu Senhor Esta noite instrumentos eu não quis ouvir tocar Pois nenhum motivo tenho pra me alegrar Eu selei um juramento que eu não posso revogar Será que o Deus de Dania pôde o livrar? E fugiu o sonho e já aclarei ao dia Angustiado eu estou aqui Preciso ir pra lá Daniel, o Deus que continuamente serve Da boca dos leões Será que podes te livrar? Vive tu para sempre, ó rei Meu Deus me enviou Um anjo para me salvar Pois inocência achou em mim E nem contra ti Delito algum eu cometi Aleluia, 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 aleluia Como fez com Daniel, irmão, assim Deus te fará Fechará a boca dos leões e te exaltará Os invejosos que mentiram Os invejosos que mentiram Procurando e te sujar Vão ter que aplaudir e contemplar Deus te exaltar Ainda que ameaçado seja forte Justo és, ó Deus, nenhum dos teus perecerá Confia sempre no Senhor, não desfalecerá No amanhecer do dia A tua alegria chegará Se Deus é por ti Quem contra a ti Então será Creia que o teu Deus O teu cativeiro Tu hoje mudará Aleluia 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 Obrigado.